O acidente aconteceu na madrugada da última sexta-feira, na PR218, que liga ao distrito de Graciosa, Paranavaí. Lucas Santos, de apenas 19 anos, acabou batendo o seu carro, um HB20, que você vai vendo nas imagens, contra um barranco. O carro capotou e ele foi ejetado para fora do veículo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local e o médico constatou o óbito. O pai de Lucas também esteve no local e o veículo foi liberado para ele. Infelizmente, mais um acidente grave com vítima registrado nas PRs da nossa região. Na chegada do local, a equipe se deparou com o veículo ao lado da pista de rolamento, próximo ao barranco, no posicionamento correto dele. Então, estava com os quatro pneus no chão, porém, o condutor desse veículo estava, havia sido ejetado, estava localizado ao lado do veículo daí. O pessoal chegou, fez a abordagem inicial, constatou ali que ele não tinha sinais vitais, que os ferimentos eram incompatíveis com a vida. Instantes, depois o médico do SAMU chegou ao local também e acabou constatando o óbito desse rapaz. Infelizmente, um jovem de 19 anos que perdeu a vida, provavelmente ali no local, se ele foi ejetado para fora do veículo, ele estava sem o cinto de segurança. Já pode ser percebido isso ali na cinemática do local? Olha, segundo os bombeiros que foram até o local, ele não usava cinto de segurança, provavelmente não estava afivelado, porque não é comum que ele desafivele. Provavelmente, se ele estivesse com o cinto, talvez não teria se dejetado e o deslinde aí seria outro. E os motoristas também, principalmente aqui nessas rodovias da região, tem que tomar um certo cuidado também, respeitar os limites de velocidade, para que acidentes como esses não voltem a acontecer e vítimas, como foi esse jovem de 19 anos, não percam a vida assim, né? Com certeza, o condutor ali do veículo tem que respeitar as leis de trânsito, dirigir com atenção dentro dos limites de velocidade, utilizar todos os equipamentos de segurança do veículo e, principalmente, também não mexer no celular. Então, vamos lá.